Os deputados nacionais do PICV para a região de Santiago Norte também estiveram esta tarde em Serra Malagueta para prestar solidariedade à população daquela localidade na sequência do incêndio. No bem solidariza a população, porque a população, primeiramente, quer reconhecer, porque a população desde a primeira hora, eles juram nesse processo de reduzir a propagação de fogo, eles juram com o que é possível, eles levam a água para o local para facilitar o trabalho de bombeiros, então não quero apontar essa situação ali, mas também todo o esforço de todos os bombeiros que estão ali, todos os bombeiros de todo o município de Santiago que estão ali tentam diminuir a propagação de incêndio ali na zona de Serra Malagueta, porque tem vários focos, tanto para a zona de Tarrafal como para a zona de Santa Catarina. Então, não está ali, está solidarizado, porque pessoas também perdem esses animais, e muitos agricultores hoje, essas áreas ardidas para incêndio, então não está ali. Enquanto deputados de Santiago Norte, não solidariza com a população e mostra a nossa disponibilidade também ali, na jura, naquele que é possível, para que minimize a situação ali. Só uma informação adicional, segundo a Infopressa, a Polícia Nacional de Santiago Norte já deteve o suposto autor do fogo florestal que está a devastar desde ontem em Serra Malagueta. O homem terá dito que colocou fogo para espantar as abelhas e que acabou por perder o controle da situação. O mesmo está detido na Esquadra Policial de Santa Catarina e será apresentado esta segunda-feira ao Ministério Público. Obrigado. Obrigado.